No 15º Encontro Nacional de Controle Interno, eu converso agora com o primeiro palestrante do segundo dia, Conselheiro Edilberto Pontes. Conselheiro, qual a importância das atividades que estão acontecendo aqui para fortalecer o controle interno no Brasil? É importantíssimo, porque são temas muito atuais, temas da ordem do dia. Então, é uma oportunidade de refletir, as pessoas trocarem ideias, consolidarem entendimentos e, além de tudo, formar redes, redes de relacionamento que são extremamente importantes para o bom desempenho dos trabalhos.